Olá, ressentimento, o eu, narcisismo e o supereu. Esse é o tema do Fórum Atenas dessa terça-feira, que tem como convidado o psicanalista e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, Abílio Ribeiro Alves. Na sequência da programação do Fórum Atenas, a gente recebe o astrofísico Alain Alves Brito, que é também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vem falar sobre a formação do universo e muito mais. Na sequência da programação, a gente recebe ainda uma dupla psicólogo-psicanalista, que vem falar de psicanálise e mito, num miniciclo de dois encontros. Tudo isso no Fórum Atenas, Filosofia, Ciências e Artes, que é um núcleo de reflexão interdisciplinar, formado por profissionais e pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, como psicologia, engenharia, antropologia, economia, comunicação, artes, entre outros. Se você não conhece, passe lá no nosso canal no YouTube, porque lá também você vai encontrar mais de 40 vídeos já disponíveis, com diversos temas e muitos convidados especiais, com temas que vão desde a filosofia dos pré-socráticos, até a física contemporânea, passando por mecânica quântica, por antropologia, por neurociência, por inteligência artificial, guerras híbridas, história e muito mais. E a gente espera vocês para esse encontro inicial com o Abílio, falando sobre ressentimento, nessa terça-feira, a partir das 7h45 da noite. Nosso canal é o youtube.com.br. Assim encontra mais informações também nas nossas páginas no Facebook. Agradamos você e até breve!